Se levante do chão, ergue a sua cabeça, siga para o alto que produz salvação Lembrou dessa canção? Essa canção ela fez parte da minha adolescência, da minha juventude e faz parte da minha vida até hoje e vai fazer parte da sua vida. No vídeo de hoje eu estou aqui para mostrar para você como tocar a canção Derrota Não É Coisa de Cristão. Essa canção é uma canção bem antiga, mas que tem uma mensagem muito forte de esperança para o nosso coração e eu amo cantar essa música porque a letra dela é muito forte, com certeza vai impactar você se não conhece essa música porque se você já conhece, você vai relembrar. E eu estou aqui no vídeo de hoje para mostrar para vocês como tocar no violão essa canção. Vamos lá, já vamos começar, mas antes da gente entrar no vídeo eu quero convidar você que não é o nosso inscrito se inscrever no nosso canal, ativa as notificações, é muito importante a sua inscrição para nós, o comentário, o compartilhamento se você se inscrever não se esqueça de ativar as notificações porque fazendo assim, cada vez que a gente postar um novo conteúdo, o YouTube vai notificar para você que a gente está com um novo vídeo, você não vai perder nenhum vídeo e fazendo assim vai nos ajudar também que a gente precisa desse apoio aí no nosso canal. Então vamos para o vídeo em nome de Jesus. Lembrando que esse 3, 4 para cima é quase que fosse um ataque, você começa dando um intervalo do 1 para o 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 E o 5, 6 já é agarrado no 4 Então vai ser assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Várias vezes até você conseguir pegar bem a didática do vídeo Então vamos pegar aí a introdução da música, ela tem o Sol e o Mi E o Lá Sol e Lá Mais uma vez Sol e Lá Aí começa 1, 2, 3, 4, 5, 6 Depois que dá o primeiro toque no 1, aí começa logo a melodia Ó O que há contigo, amigo? Só o Fá, Tênito Menor E você dá batido Aqui, na verdade, quando sai desse Ré Do Fá, Tênito Menor Eu vou atacar para o Ré Esse ataque vai ser um ritmo diferenciado, ó 1, 2, 3 Por que que eu vou fazer isso? Porque eu tenho que atacar para um outro acorde Já entro no Mi Baixe, sem, direto Então, ou seja, eu aprendi, eu vou aplicar dois formatos de ritmo nessa música Eu vou aplicar o primeiro formato Que é esse aqui que eu te mostrei, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 E vou também treinar esse ritmo assim, ó 1, 2, 3 Várias vezes você precisa treinar até você pegar e acostumar Que em alguns momentos você vai aplicar o ritmo cortado Então em alguns momentos você vai fazer isso aqui, ó Aí vai para a outra parte das trofes Eu não sei qual foi o motivo Fá sustenido menor Que deixou você cair o Ré maior cortado Ó Mas saiba que Jesus lhe estende a mão Nessa volta para o Lá maior que eu vou entrar no refrão Tem novamente um ataquezinho A mão Ou você pode usar o ataque do Ré com o Mi, ó Também vai ficar legal Mas saiba que Jesus lhe estende a mão Ó Ou não faça nada Estende a mão Aí começa o refrão O que que acontece? Eu usei muito esse acorde aqui, ó Que é o Fá com baixo O Sol com baixo em Lá Mas você pode usar Se ficar mais viável para você Usar o próprio Sol puro, ó Se levante do chão Erga sua cabeça Ré Ré Gente, agora eu esqueci a letra atualmente Deixa eu abrir aqui o telefone Peraí, rapidinho Se levante do chão Erga sua cabeça Siga para o alvo Desculpa, gente Eu já estou há várias horas gravando Vamos lá Se levante do chão Vai pro Sol maior Erga sua cabeça Siga para o alvo, ó Ataca do Ré com o Mi E produz salvação Aí tem um ataque novamente Que você pode fazer ou não fazer Manter o Lá de novo E levante do chão Erga sua cabeça Derrota não é coisa de cristão O que que vai acontecer? Depois que terminou essa parte aí Você vai fazer novamente aquele ataque É o Sol aqui Mi para ir para a segunda estrofe Se a tristeza te pegar pelo caminho Essa parte aí Eu não vou mostrar por quê Mas como você vai tocar a segunda estrofe Essa música ela tem a segunda estrofe Se a tristeza te pegar pelo caminho Ainda tem mais uma terceira Se a tua vida está sitiada Então ela é bem grande Então ela tem bastante lenta Que eu não vou mostrar Porque senão o vídeo vai ficar muito longo E você que é instrumentista Já precisa começar a aplicar A forma que você aprendeu A tocar na primeira estrofe Você vai aplicar na segunda estrofe Se a melodia é a mesma Você vai aplicar a mesma sequência de acorde Então eu não vou mostrar Como toca a segunda, a terceira Porque você vai precisar caminhar Com as suas próprias pernas Você que está pegando essa aula Que de alguma forma Essa aula está sendo útil para você Então eu vou nos focar mais A usar acorde que você usa na estrofe Que é o começo no Lá E o refrão Que qualquer coisa é só você voltar o vídeo Lembrando gente Que eu não tenho Não adianta colocar nos comentários Maricélia Coloca aí uma imagem Coloca aí a letra com a cifra Eu vou tentar deixar a cifra na descrição Mas se você acessar esse vídeo E não tiver na descrição a cifra Você pode colocar os comentários Que eu te envio Me manda o seu WhatsApp Ou me chama no meu WhatsApp Porque na descrição do vídeo Sempre fica o meu WhatsApp Que eu envio para você Com todo carinho Com toda a liberalidade Sem custo nenhum A cifra escrita nessa versão aí Que eu estou postando nesse vídeo Para você poder estar ensaiando aí E estar cantando essa canção Ou relembrando essa canção E estar aí cantando Para a honra e glória Do nome do Senhor Amém? Então gente Chegamos ao final De mais uma aula Se esse vídeo foi útil para você Deixa aí nos comentários Compartilha Se inscreva no nosso canal Para que mais pessoas Possam estar conhecendo Também o nosso trabalho E estarem utilizando aí O aprendizado Dessa canção linda e maravilhosa Fiquem todos com Deus E até nosso próximo vídeo Em nome de Jesus Tchau, tchau O que há contigo amigo E você anda abatido Cabisbaixo e sem direção Eu não sei qual foi o motivo Que deixou você caído Mas saiba que Jesus Te estende a mão Se levante do chão Ega sua cabeça Siga para o alto Que produz salvação Se levante do chão Ega sua cabeça Derrota não é coisa de cristão Derrota não é coisa de cristão